Sábado na balada A galera começou a cantar E passou a menina mais vela Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais vela Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Noii Noci Eu Não Tomei Cállate!